Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser nada de receita, vai ser sobre essa caixa que eu recebi pelo correio. Então, eu vou abrir para vocês verem o que tem aqui dentro, porque para mim também vai ser uma surpresa, eu não sei o que tem aqui. Uau gente, é uma jaca, olha, é uma delícia, eu adoro jaca, é uma surpresa, porque o meu marido falou que ele ia comprar uma jaca para mim, só que como demorou muito, eu achei que não ia vir mais. Nossa, estou muito feliz, gente, olha o tamanho da jaca. Aqui no Japão não tem essa fruta, essa fruta veio de fora, eu acho que veio do Vietnã ou da Tailândia, porque aqui não tem essa fruta. E ele falou para mim que ele não sabe de onde que veio, se foi da Tailândia ou se foi da Tailândia. E já já eu volto para cortar e mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, vamos cortar a jaca. Nossa, que delícia, meu Deus! Gente, essa jaca veio aqui marcado, olha, ela tem 7,925 quilos, ela custou 10.302 ien. Isso no Brasil equivale a 550 reais, mais ou menos, tá? E olha que delícia que tá, gente! Nossa, muito bom! Agora eu vou tirar as caroços dela. Essa aqui, gente, é aquela jaca que a gente fala, no Brasil a gente falava que tinha a jaca mole e a jaca dura, né? Essa daqui é a dura. Aí eu vou tirar todos os caroços, né? Que eu não sei como que fala dessa parte aqui da jaca. E tirar os caroços e colocar numa tapa ao ar para colocar na geladeira. Comer ela bem geladinha. Apesar que ela tá bem gelada, porque no correio que veio, ela veio como um alimento assim, que fica na geladeira, né? Então, ela veio bem geladinha. Mas é uma delícia, gente! Olha, que enorme! Bom, né? Tirar tudo. Meu marido tá tirando pra mim. Tô ajudando a tirar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu bastante, né? Olha como ficou aqui. Então, essa fruta, a jaca, aqui no Japão não tem. Tem várias frutas que aqui no Japão não tem. Você pode até encontrar, mas que vem de outro país, como a jaca, a labuticaba, a goiaba, a pinha, a manga também. A manga, até você encontra aquelas mangas grandes no mercado, que eu não sei o nome daquelas mangas, mas a gente não encontra aquelas mangas que eram como espada, a coquinho, que a gente comia lá no interior, onde a gente morava, lá em Macucos, onde eu morava. Lá é um distrito de Getulina, é no estado de São Paulo mesmo, mas é bem lá no interior. Um abraço para as pessoas de lá, tá? Saudades, muitas saudades. Então, ai. Gente, e agora eu vou sentar ali no sofá e saborear uma jaca, ver uma TV, tá? E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de curtir, de se inscrever no meu canal, ok? Muito obrigada, beijo, até, bye bye!